E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na partida aqui do Neymar contra o Angels, beleza? Ontem aqui ele fez dois gols, deu uma assistência, o time do PSG jogou muito, eu não dei uma olhada no jogo ainda Eu tava fazendo live quando tava rolando esse jogo, o pessoal ficou desesperado falando que o Neymar tava jogando muito Tô bem ansioso pra assistir aqui essa partida, ver o que o Neymar fez ontem, né? Se você quiser deixar aquele seu like aí já no começo pra fortalecer, te agradeço muito, tamo junto, brigadão, pessoal Todo mundo que tá apoiando aí os vídeos do Neymar, é nóis, bora, pessoal, vamos lá dar uma olhada na performance dele Uma estatística que eu vi lá é que o Neymar tava sem marcar, acho que desde julho, né? Naquela final da Copa lá da França, né? Já fazia muito tempo que o Neymar não fazia um gol, né? Na Champions, naquela sequência ele não fez nenhum, né? Ele só, ele jogou muito, mas acabou não fazendo gol, né? Enfim Recebeu uma bolinha aqui na esquerda, ele tava fazendo live agora, né? O Neymar Tá igual eu, o Neymar, agora fazendo live Tá igual eu, mas o Neymar é profissional zaço da live, né? Minha live, coitada, comparada do Neymar Enfim, a minha live não é tão boa quanto a do Neymar Tá, mas se você quiser olhar, se você quiser assistir nossa live lá, cara Hoje a gente vai estrear o FIFA 21 No momento que vai sair esse vídeo aqui, eu vou estar em live jogando o FIFA 21, hein, pessoal Não esquece, vai lá, participa da nossa live de FIFA 21, né? Enfim, no começo aqui do jogo Nossa, como, que é? Nem tinha, não, nem tinha espaço pra dar uma caneta ali, velho Caraca, o maluco tava com a perna fechada num ângulo esquisito Como é que passou essa caneta do Neymar, velho? Olha lá, ó Nem tem como, velho Que isso, o Neymar é bruxaria total, maluco Caraca, pessoal Tá assustador até um pouco aqui, eu achei Mas enfim Mais uma vez, partindo pra cima Tocou pro meio aqui, de esquerda O começo do jogo não foi fácil, né? Ele deu uma caneta aqui, mas apanhou já Não conseguiu criar mais nenhuma chance O começo do jogo não tá tão fácil assim, né? Ó, dominou a bola aqui Nossa, quase Chutezinho rasteiro, né? Foi mais agressivo agora Acho que tá faltando isso, o Neymar chutar mais, né? Tentar mais Ele é bom, cara, chutando de longe Por que não? Nossa senhora, que Que atrapalhada aqui do time do Do Andres aqui A bola, ó o tapa do Neymar, né? Acho que não tava impedido também Porque o goleiro saiu ali, é uma confusão Enfim, tentando umas bolas Bem agressivas aqui, o Neymar, né? Uns passes bem complicados aqui Não deu muito certo ali antes Mas, enfim Partidinha de sempre agora, né? O Neymar Fez já a caneta dele Já apanhou bastante Já deu uns passinhos legais Nossa Tem que ter, né, mano? Não é possível Não é possível Não é possível Como é que ele consegue dar a caneta tão fácil assim, cara? Não é possível isso Esse maluco tá de hack, cara Caraca, pessoal Eu não consigo entender como é que O maluco, você sabe que você tá marcando o Neymar Como é que eles conseguem tomar a caneta tão fácil assim? Eu não consigo entender isso, velho Mas beleza É uma bruxaria, cara Na moral É bruxaria Enfim Tentou mais um lancezinho aqui Um drible Agora ele conduziu ali no meio também Muito fechado, né? Tentou uma tabelinha complicada com o Mbappé também Acabou não dando certo Enfim, dominou uma bola aqui Maneiro Partiu pra cima do cara O maluco nem fez não Não vai seco, não É melhor ficar olhando de longe Enfim, ó E ó o Mbappé Conseguiu aqui a assistência E gol do Neymar finalmente De canhota aqui ainda Bateu de esquerda A bola bateu na travessão ainda antes de entrar Golaço aqui Mbappé e Neymar São... Mbappé e Neymar, cara É muito bom, velho Os caras jogam muito Na moral, eu sei que o Neymar é absurdo Eu sei que o Neymar usa hack Mas o Mbappé também, velho O Mbappé joga muito É por isso que eu acho que... Que o PSG continua sendo o favorito Mesmo sem ter comprado ninguém, entendeu? Os caras tem... O Mbappé e o Neymar Isso é realmente absurdo, cara Sei que vocês não entendem isso Mas é realmente absurdo isso Enfim O time do Paris trocando uma bola aqui No comecinho Começo... Na entrada da área ali, né? Mais um passe arriscado O problema desse time do PSG é o Icard, né? O animalzão do Icard Mas... Se o Icard conseguir encaixar Empurrar umas bolas pro gol ali Cara, olha só Mais uma... Um passe... Perfeito do Neymar aqui O cara tava sozinho E o Neymar tá jogando muito de esquerda Esse jogo, hein, cara? Ó, mais um passe Que ele me... Ele fez o que é isso? Ó o WWE Caraca, pessoal Jogaram o Neymar no chão ali Enfim Vamos ver... Eita! Caraca, mais o... Ó o passezinho do Neymar, velho Caraca, Neymar É, e aí, mano Na moral, não tem como É o jogador mais divertido de assistir, cara Não tem como, velho Você não vai falar pra mim que é mais legal Tipo, eu sei Ah, é legal ver o Messi jogando É legal ver o Cristiano Mas... Ninguém entretende... Não tem tanto entretenimento Igual o Neymar jogando, mano Na moral O Neymar entretenha a gente muito, cara Na moral Passezinho de zoeira aqui O cara tá jogando o FIFA Street aqui, velho Pelo amor de Deus Enfim Ah, aí Sobrou fácil pra ele, né? Olha a bola sobrando Aí é tudo que o Neymar queria Só chapou pro gol Pra fazer o segundo, né? Tem que fazer, mano A bola sobrou A bola procurou Ah, e o Neymar guardou, né? Enfim Tentou mais uma jogada ali Absurda Ele não basta só fazer gol Humilhar Tem que humilhar Até a última gota Que puder humilhar ali o Neymar Né? Tem que humilhar totalmente Mas, enfim Uma coisa, cara Eu achei que o Neymar Não tá apanhando tanto Nesse jogo, velho Eu não sei se foi impressão minha Aqui desse vídeo Mas, geralmente A gente vê o Neymar Tipo, ele apanhou bastante Claro, como sempre Também não tem como não apanhar Mas É Geralmente É um Ele apanha o jogo todo, cara Nesse vídeo aqui Foram só alguns lancezinhos Que ele apanhou Entendeu? Não sei se foi impressão minha Que eu não vi o jogo ao vivo também Né? Então Ver o jogo pelos highlights É diferente Enfim Ó, apanhou mais uma vez ali Só porque eu falei, né? Porque eu falei O maluco foi lá Deu um totózinho No calcanhar do Neymar Enfim Passou de dois aqui Fácil Passou de três Hum O passezinho Foi atrás do Zimbabue É uma jogada comum Pro Neymar, mano Passar de três Fácil Tem nem graça Mas Olha lá, ó Conduzindo mais uma vez Hum Meteu o passe Ele era pro Icard, né? Mas o Icard Não conseguiu pegar Roubaram a bola Finalmente O maluco deve ter Ficado feliz De roubar uma bola Do Neymar ali Mais um passezinho Aqui também Com o Guiê Eita, o Guiê A bola desviou Aqui Será que isso aqui Contou como assistência? Olha lá, ó E a bola desviou Caraca, tudo deu certo Pro PSG também Na última partida, né? Mano Pelo amor de Deus Aí tentou mais um driblezinho aqui Que deu certo De novo Meteu uma bola ali O maluco sozinho Fácil Nossa Aí Aí tava Aí Entendeu É disso que eu tô falando, cara Tava sentindo falta Desses lances, assim Entendeu Finalmente aconteceu Aí o Neymar Devolveu ali O cara Devolveu, maluco Devolveu Bateu a falta aqui Rápido pro Mbappé Nossa Quase deu certo Já Já tinha o maluco Fechando ali também, né? Enfim Ajudando a marcação Aqui também O Neymar É bom que ele pode Devolver um pouquinho, né? Ele pode devolver um pouquinho aqui Aquele número 11 ali Do Anders Ele bateu pra caramba No Neymar Né? Mas enfim, pessoal Que partida de ver Cara, mais uma partida Sensacional aqui do Neymar No campeonato Campeonato francês Campeonato Olha lá o 11 Querendo bater nele Coitado daquele 11, irmão 11, na moral Não bate no Neymar, não, velho Na moral O Neymar é cruel, cara Você não tá entendendo Não bate no Neymar, não Olha lá, ó Toma Vem seco não, irmão Hoje tem caneta Hoje tem balão Hoje tem o que tu quiser, irmão Na moral Coitado desse 11 aí Caraca Meu senhor, velho Esse 11 Sofreu esse cara, mano Na moral Coitadinho E o Neymar Tá aqui jogando Tranquilão ainda Tá de boaça Olha lá, ó Sozinho Ninguém quer chegar perto dele Pra tomar um balão Nem nada Tá certo, mano Se eu fosse marcador também Eu ficaria afastado Eu me afastaria um pouco Enfim Mais uma bola Mais um passe Mais um gol aqui do PSG Começou com o Neymar a jogada Mais uma falta aqui Teve chance também, né De fazer o hat-trick O Neymar Enfim Brincando com o cara ali No meio-campo Ontem Nessa partida Contra o Rangers Ó O 11 O camisa número 11 Lá do Rangers Era o Jimmy Cabote Coitado Entrou pra bater o Neymar Coitado Cabotinho O Cabotinho Foi marcar o Neymar Ele entrou no segundo tempo Ó lá O número 11 Número 11 Nem dormiu ontem à noite, mano Número 11 Nem dormiu, velho Só ficou sonhando Lembrando das caninas Dos balões Coitado Enfim Acabou aqui o vídeo Então, pessoal Mais uma partida Fenomenal do Neymar Sem palavras, mano Sem palavras aqui Porque esse moleque Joga é absurdo E eu Não consigo entender Quem fala que Lewandowski É o melhor do mundo Cara, na moral Foi mal, velho Foi mal Mas o Lewandowski Não faz 10% Isso aqui, cara Na moral Olha o terror Que o Neymar Colocou nesse jogo Todo aqui, cara Fez dois gols Meteu caneta Meteu balão Passezinho fantástico Cara, na moral Vai se ferrar Pra mim Neymar é o melhor do mundo Quero nem saber Quem acha o contrário Quem acha o contrário Tô nem aí E é isso, pessoal Espero que você tenha curtido o vídeo Deixa que aí se eu gostei Caso você tenha Se você quiser participar Da nossa live, cara Eu vou começar lá agora No sábado aqui Vem participar com a gente O link tá aqui embaixo Na descrição Vamos lá Vamos jogar um FIFA 21 Vamos estrear lá No nosso Ultimate Steam Cara, o Neymar O Javi tá custando Mais de um milhão de coins Mas, enfim Vem com a gente O link pra live Tá aqui embaixo Na descrição Beleza, pessoal? Tamo junto Um abraço Valeu E até o próximo